e vivemos um grande momento de contrastes que se completam um momento de transformação onde aprendemos a expressar com olhares os sorrisos que ainda ficam guardados um novo cenário onde a diversidade e inclusão são palavras de ordem um encontro de gerações que dá espaço para construções de novos comportamentos e gostos em um mundo diverso e inclusivo onde a tecnologia natureza se harmonizam sem barreiras conectando o ser humano a um mundo melhor o equilíbrio da cor luz que nos faz sentir através dela cor pigmento como um aconchego tão presente necessário nos últimos tempos tempos de transformação de valores e busca por sentimentos bons e positivos fora e dentro de casa a casa que unificou o local de trabalho de estudo de lazer e de descanso a mesma casa que também nos permitiu perceber o nascer e o pôr do sol com todas as suas cores e luzes e sombras olhar mais pra dentro para o nosso lar e para nossa família uma casa que agora se abre para uma nova realidade repleta de esperança e com a energia que nasce da luz que revela suas nuances coloridas nos horários em que o sol nasce e quando ele se vai um espetáculo de cores que vai da púrpura ao intenso que o sol nasce amarelo ouro passando por lilases azuis rosáceos e laranja claro quase pêssego através dessa energia que estimula o afeto a comunicação entre as pessoas e a busca pelo calor humano escolhemos a cor do ano 2022 tintas eucatex a cor que traz a força dos desejos guardados a nossa cor do ano é um laranja rosado tem sua base a energia do amarelo a afetividade do vermelho e a calma dos leves traços de azul é a cor que fala diretamente sobre nós brasileiros que apesar das dificuldades seguimos em frente otimistas cheios de a cor do ano 2022 tintas eucatex e aí o A CIDADE NO BRASIL